Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site Criptofácil com o tema 3 criptomoedas que podem bombar em breve, segundo analista. Vamos ver quais são essas criptomoedas? O trader especialista em criptomoedas do Altcoin Daily, Alckmin Arnold, está convencido de que 3 altcoins em especial tem potencial para disparar em uma nova onda ainda em fevereiro. Por esse momento que a gente está vivenciando dos investimentos em criptomoedas, amadurecimento do mercado, não sei se vocês lembram, no passado, em 2017, 2018, nós tivemos um crescimento expressivo no mercado de criptomoedas, de repente veio um avalanche, levou, foi tudo, todo mundo que ficou lá em cima perdeu muito dinheiro no mercado porque a capitalização global caiu demais, caiu muito. E agora o mercado está voltando a subir, está falando daquele burrum que eles falam de corrida de touro, está voltando a subir, só que no meu ponto de vista está subindo mais a amadurecida, o mercado está mais consolidado, está menos agressivo do que antes. Então ainda assim é um bom momento para investir em criptomoedas, do meu ponto de vista. Lembrando gente, essas criptomoedas que eles estão falando aqui e o que eu falo também, não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. É só uma notícia aqui que esse influenciador digital está falando, vamos ver. A primeira criptomoeda que ele fala é a Cardano. Para quem acompanha o canal sabe que eu sou fã da Cardano, invisto em Cardano. Eu comprei a Cardano na época, acho que ela estava valendo 0,10 centavos de dólar, 40 centavos de reais, 50 centavos. E ela vai sofrer uma atualização agora, um hard fork agora em fevereiro. A Cardano pode ser um dos motivos do seu crescimento. Eu acredito no potencial dela porque é um projeto muito consolidado e tem cacife para substituir até a Ethereum. Se a Ethereum vacilar, a Cardano toma o lugar dela. Vamos ver. A atualização em questão está atualmente implantada na rede de teste pública da Cardano para monitorar seu desempenho. Portanto, esta é uma grande conquista. Este é um grande motivo pelo qual o preço da Cardano está subindo este mês em antecipação a isso. Está antecipando a atualização que ela vai sofrer. E o que significa para você? Os ativos podem agora começar a ser construídos na blockchain do Cardano, assim como são construídos na Ethereum. Foi o que eu falei agorinha, gente. Estou lendo essa notícia aqui junto com vocês. Então, se vacilar a Ethereum, a Cardano toma o lugar dela. E é um projeto muito consolidado. Eu não faço análise gráfica aqui de quando é a hora para entrar, a hora para subir, a hora que vai cair, para você entrar. Não. Eu olho o projeto e invisto nele pensando daqui 5, 10 anos, talvez 15, talvez nunca vou sair do projeto. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. No momento da escrita aí, a Cardano está sendo cotada a R$3,68. E eu falo para vocês, gente. Eu comprei ela a R$0,50. Ela já está a R$3,68. Um acúmulo de 60% nos últimos três dias. É por isso que eu falo que eu chego tarde para o Bitcoin. Porque, vamos supor que eu investi R$100 em Bitcoin e R$100 em Cardano. Meu lucro estaria maior em Cardano, não em Bitcoin. Não quer dizer que o Bitcoin é uma péssima moeda, não. O Bitcoin é uma excelente moeda. Só que eu penso na minha valorização maior nas altcoins. A segunda criptomoeda eu não conheço. É a Snow. Eu gosto de trazer essas notícias para o canal porque vocês fazem a pesquisa de vocês. Vê se o projeto te interessa, se bate ou não bate. E aí vocês fazem os seus investimentos. Porque são mais de 8 mil tipos de criptomoedas no mercado. É impossível saber todas. Não tem como, gente. É muita. É muita criptomoeda. E não são todos os projetos que vão para frente. Tem que lembrar. Por isso que tem que tomar cuidado aonde você coloca o seu dinheiro. Ele fala que trata-se de um exchange descentralizado que gera rendimento para provedores de liquidez. Tem muitos projetos igual a essa Snow. Um projeto é a Regal que está crescendo muito. O pessoal está pedindo para eu fazer vídeo sobre ele. Eu vou tentar trazer o vídeo. Estou estudando ainda sobre esse projeto para trazer com mais clareza. Mas assim que eu tiver um vídeo pronto sobre a Regal eu vou trazer. E a Snow tenta parecer com o que a Regal está trazendo. O analista explicou que a integração permitirá saber com mais precisão as taxas pagas. Com isso o usuário poderá escolher as taxas mais baratas usando a rede de oráculo descentralizada. Essa criptomoeda fez uma parceria com a Chainlink. Chainlink também é uma criptomoeda que eu acredito. E se ela fez parceria com a Chainlink, é sinal que ela pode realmente subir. Lembrando, gente. Não é indicação de compra nem de venda de nenhum ativo. E a última criptomoeda foi a criptomoeda Engie. Engie Coin. Que quem gosta de mercados imobiliários parece que ela resolve o problema. Está aqui. Neste caso o trader destacou a Engie que está associado a imobiliária de Blockchain LabCops para tokenizar investimentos imobiliários. Para quem é do mercado de ações tradicional, você compra fundos imobiliários. Você não tem dinheiro para montar uma kitnet para você alugar. Para montar um apartamento para você receber seu aluguel. Você vai lá e compra uma cota de um fundo imobiliário. Aí você compra R$100 desse fundo. Uma cota lá de R$100. E esse fundo te paga o aluguel de acordo com o investimento que você investe. Tem fundo que paga 0,5%. Você comprou R$100. Você vai ganhar R$0,50 de aluguel. Todo mês você ganha aluguel nos fundos imobiliários. Então é um modo de você diversificar seus investimentos também. E essa criptomoeda já está querendo tokenizar os investimentos imobiliários. Não conhecia também. Fiquei conhecendo agora. E pelo que eu acredito, dos fundos imobiliários, pode ser um bom investimento. Eu vou estudar mais sobre essa moeda e tentar trazer um vídeo também sobre ela no canal. Então são essas as três criptomoedas que ele acredita que vai crescer. E espero que vocês tenham gostado da notícia. Façam suas pesquisas sobre os projetos. Não invista no que eu falo aqui. Procure uma criptomoeda que te agrada, que você vê futuro. Que aí você pode dormir com a cabeça tranquila. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Um abraço e até a próxima.